Mentira que tu comprou isso, eu não acredito! E eu fiquei sem ar descendo essas escadas agora, porque nós somos meninas fitness, né? E agora eu vou rolar isso aqui no meu nariz. Eu não tava planejando de começar a gravar vlog hoje, mas eu acabei de receber uma ligação do João, onde ele me disse, por favor, comece a gravar um vlog e não me faça mais perguntas. Ok, comecei o vlog, agora eu tô esperando ele chegar em casa, ele falou que tava ali embaixo, aguardando a bicicleta, e eu tô curiosa pra saber o que que é. Deve ser alguma surpresa, ele tá chegando. Deve ser alguma surpresa referente ao meu aniversário, mas vamos ver. Cadê ele? Ele tá com a mão pras costas, olha só. Olá! Olá! Então, geralmente a Valicinha, que é a pessoa extremamente ansiosa, que não consegue aguardar pra dar presentes. Mas dessa vez, eu que não tô conseguindo aguentar, daí eu tive que fazer alguma coisa. E aí aconteceu é que recentemente, ela leu um livro, e aí tipo, ela ficou super pilhada, quando tá pare, pilhada em fazer as coisas acontecerem e tal. E aí é uma coisa que é muito a cara dela, agora deixa eu virar pra ela. Vi algo que é muito a cara dela, e aí eu tive que pegar, e eu não tô conseguindo aguentar até domingo pra entregar, então eu vou ter que entregar agora. Como assim? Ok, Maverick's at work. Por que as mentes originais ganham no trabalho? Tá, me dá o presente agora. Tu quase acreditou, né? Ó. Posso abrir? Sim. Ai meu Deus, o que que é isso? Eu tenho que abrir isso aqui pra ver? Não sei. Tá escrito aqui que tem, mas eu não sei que tem. Ah, tá. Ah, for the love of my life. Mentira. O que que tá escrito? Ah, hope you read a lot and keep making me proud of seeing you growing so much. Mentira que tu comprou isso, eu não acredito. Ai, com que abre? Ah! Não acredito. Obrigada. Eu ganhei um Kindle! Que legal! Eu tô muito feliz, eu vou chorar. Eu imaginei, eu não conseguia aguentar até... Como que abre? Eu tô tremendo. Mas vocês viram que ela ficou super empolgada com a maquininha, mas não com o livro, né? Não tem nem o livro. Tem no livro! Mas aquele livro não é nem legal. É incrível! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Olha, é um Kindle! Não acredito! Obrigada, eu amei muito, eu amei muito! Melhor presente de aniversário! Nossa, que incrível! Ai, já vou começar a ler hoje. Agora eu vou mandar para todo mundo no WhatsApp que eu ganhei um Kindle, com licença. E esse vlog aqui começou da forma mais aleatória e mais feliz possível. Ontem, depois que eu ganhei o meu Kindle, eu já fiquei mexendo nele por horas. Eu já comprei livro. E agora eu tô saindo de casa, mas prometo pra vocês que quando eu voltar eu vou contar tudo que eu achei. Porque assim, de ontem pra hoje eu já sei dizer pra vocês se ele vale a pena ou não. E eu tô saindo de casa agora pra encontrar com as meninas. A gente vai fazer um almocinho hoje, porque é hoje que a Laísa tá indo pro Brasil. E eu fiquei sem ar descendo essas escadas agora. E aí toda oportunidade que a gente tem pra se encontrar, a gente aproveita pra comer também. Porque, né, é o que a gente gosta de fazer junto. E aí estamos aqui já, ó, tudo fofocando ali. Eu começo a filmar bem no meio das conversas. Bem agradável, meu. E a gente vai almoçar salada, porque nós somos meninas fitness, né? Sim, isso mesmo. Obrigada pela resposta, pessoal. A chata, né? E vai ser aquela saladona com tudo que tem direito. Vou mostrar pra vocês o que a gente tá usando aqui. Temos aqui maionese de trufa, azeite balsâmico e agora um tempero, que é um mix de várias coisas. Molho de iogurte. eu vou mostrar pra vocês que eu aindai. Rápido. Azeite. 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 Acabei de chegar em casa E gente, que salada maravilhosa Que comemos hoje, sério Testem na casa de vocês, misturem todas essas coisas boas Porque ficou muito bom E salada, sim, realmente dá gosto de comer Tu fica feliz de comer uma salada, sabe? Porque é muito saborosa, tem várias coisas deliciosas Enfim, prometi falar um pouquinho pra vocês sobre o Kindle Que é este aparelhinho aqui, muito maravilhoso Que eu tô muito apegada, tô muito feliz E o que é um Kindle? O Kindle é um negócio, um aparelho onde tu pode ler livros Ele é da Amazon, então tu compra pela internet O modelo do meu é o Paperwhite Que é o segundo modelo Tem o mais barato, o modelo intermediário e o mais caro E o meu é esse intermediário, que é muito maravilhoso E aqui tu pode comprar livros direto da Amazon Ou tu pode colocar livros que tu já tenha no teu computador Desde que sejam no formato que ele aceita E a coisa mais incrível é que assim A bateria dele dura por muito tempo Ele é bem levinho Gente, sério, eu não sei quantos gramas são Mas é quase nada E ele tem essa tela especial Que se vocês prestarem bem atenção Realmente parece papel Então é muito incrível porque parece que tu tá lendo livro Eu sei que muita gente é apegada no papel mesmo No cheiro do livro, em virar a página E eu também sou, eu amo livro físico Só que isso meio que às vezes me impossibilita de ler Nem sempre o livro cabe na bolsa Ou é leve Aqui é prático Todos os livros que eu quero ler no momento Eu posso ter aqui É muito mais simples E assim que tu tem o livro aqui Tu não precisa estar conectado na internet Então tu pode ler quando tu estiver viajando Quando estiver no avião Eu já coloquei alguns livrinhos aqui Como O Poder do Hábito Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas E como eu falei pra vocês De ontem pra hoje Eu já posso dizer que vale a pena Porque a experiência de ler nele É muito melhor do que ler no celular Eu vou deixar aqui no box de informações O link do site da Amazon Pra vocês lerem um pouco mais sobre o Kindle Tirarem dúvidas que tiverem Porque assim, isso aqui não foi uma resenha técnica Foi só minha opinião dizendo que isso aqui É maravilhoso e realmente vale a pena E só pra finalizar o assunto livros Muita gente perdeu aqui no canal O livro que eu estava lendo E que foi maravilhoso pra mim E que mudou a minha visão de acordar cedo O nome dele é O Milagre da Manhã E eu indico realmente De verdade verdadeira E pra quem tá aprendendo inglês agora E quer praticar Leu O Milagre da Manhã em inglês Porque é uma leitura muito fácil É um inglês muito acessível Não tem palavras difíceis Eu li assim com muita facilidade Então acho que pode ser legal pra vocês também E hoje quando a gente saiu lá do almoço Na casa da Natasha A gente foi na loja Action Porque a sortuda Tem uma loja Action embaixo do prédio dela Eu não sei o que seria de mim Se eu tivesse aquela loja aqui do meu lado Eu estaria lá todos os dias Basicamente E aí eu comprei Esse negocinho aqui Que já tá na tomada Isso aqui Eu não tenho certeza Mas acho que ele custou R$4,99 E isso aqui são três embalagens De líquidos De cheirinho E a cada tempo Ele fica soltando cheirinho Na casa Eu já sabia que isso existia Mas eu não sabia que tinha ela na Action E foi muito barato E é ótimo Porque eu fico acendendo vela aqui em casa Só que vela acaba né gente E também é perigoso Deixar a vela acesa quando sai E isso aqui deixa a casa cheirosa sempre Então fica a dica pra quem mora aqui na Holanda E quiser um cheirinho pra casa Outra coisa que eu comprei Que eu tenho que achar no meio da bagunça que tá aqui Pasta de dente não Saco de bicho não Aqui achei Tô com o nariz cheio de cravo E vou testar isso daqui Que é aquela fitinha que gruda pra remover cravo Custou R$0,99 Eu tenho um da Sephora Que custou o que? 3, 4 euros E não funcionou Vamos ver se esse Que é baratíssimo E vem 6 unidades aqui dentro dessa caixinha Vai funcionar Vamos ler o manual Para não fazer nada errado Ok Eu li as instruções aqui E ele diz pra lavar o rosto Então vou fazer isto Umedeci o nariz com água morna E agora eu vou colar Isso aqui no meu nariz Tomara que dê certo, né? Agora aqui diz que eu preciso Deixar isso aqui secar Por 10 a 15 minutos Aí é só puxar E torcer para que os cravos venham junto Acho que passaram uns 20 minutos já Ah, esse negócio aqui tá bem durinho Tá na hora de tirar E é muito engraçado Que olhando aqui pro visor da câmera Com esse negócio no meu nariz Eu lembro da época que eu fiz cirurgia no meu nariz Que eu tava exatamente desse jeito Assim, ó Saia na rua assim Com a tala imensa Mas é isso Vamos parar de falar E vamos ver se isso aqui funcionou Por favor, tire meus cravos Nossa, o olho chegou a lacrimejar E vamos ver Tudo isso foi para nada? Será toda essa dor que eu senti agora Que parece que depilou o meu nariz? Então Tirou cravo, viu? Eu não tinha cravos muito grandes São aqueles cravos bem pequenininhos Assim, com aquela coisa bem fininha Olha essas coisinhas levantadas aqui, ó É tudo cravinho, gente E o resumo é que esse negócio aqui Que foi mais barato que o da Sephora É muito melhor Tirou muito mais cravo E da próxima vez que eu for usar Eu vou usar logo depois que eu sair do banho Quando os poros estiverem bem abertos Assim, o nariz estiver bem molinho Que eu acho que vai sair mais E hoje o João vai chegar mais tarde Porque ele foi assistir um jogo de futebol E aí eu tô aqui sozinha Eu ainda tenho que fazer minha janta Só que eu tô morrendo de preguiça Porque eu não sei se tem muita coisa Tem que ir no mercado Será que eu peço uma tela entrega? Hum, eu acho que essa vai ser a melhor opção E botando a mão no queixo agora Eu tô pensando que talvez eu deva colocar isso aqui no queixo Será que tira os cravos daqui também? Farei o teste Eu ia pedir comida Mas aí ia demorar muito pra chegar E ia ser meio caro também Porque eu tô sozinha E aí eu ia ter que pedir pouca comida E quando tu pede pouca comida Tu tem que pegar o frete, enfim Aí eu decidi sair de casa E eu vou numa lanchonete turca Que tem aqui do lado E gente, eu adoro comida turca Então é isso que teremos pra janta E começou a chover Que beleza Eu reclamava que tava muito quente Mas agora eu tô triste Que aparentemente o verão tá indo embora Mas fazer o que, né? Eu sabia que seria assim Quando escolhi viver aqui na Holanda Só espero que eu não tome um super banho de chuva Mas olha isso aqui Melhor eu correr, né? Já tô em casa com a minha janta Eu não filmei lá pra vocês Porque eu fiquei muito sem jeito É um lugar pequenininho E aí eu acho que eles não iam gostar muito Se eu, né, tirasse essa câmera imensa E começasse a filmar lá Mas tá aqui um sanduíche desse tamanho Com salada Um pão super bom Quentinho feito na hora Por 4 euros Tô muito feliz E como o João não tá Eu vou poder assistir um dos meus seriados Então agora Vocês me dão licença Que eu tô morrendo de fome São 10h47 agora E eu estou virada do avesso Tô muito cansada Eu acordei super cedo hoje, né? Que tive crossfit E estou podre Vocês não tem noção A dor que eu tô Principalmente lá no fundo do sovaco Porque treinar braço é isso É não conseguir fazer movimentos bruscos Levanto até aqui, ó E mais do que isso Já dá aquele barulhinho Já dá aquela dor Mas faz parte É uma dor boa E eu tô muito feliz com isso E eu vou finalizar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo E de terem visto o presente incrível Que eu ganhei de aniversário O João me conhece muito bem E sempre escolhe as melhores coisas pra mim Sejam coisas materiais Ou simplesmente momentos Que ele organiza Que ele prepara É muito maravilhoso, né? Por isso que eu me casei com ele, né, gente? Porque eu sabia que ele era incrível Então é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu posto todos os dias Inclusive amanhã eu tô indo fazer fotos novas Pro Instagram Então realmente fiquem de olho por lá Porque vem coisa nova por aí E agora sim era isso Um beijo enorme Muito, muito, muito Vocês aí Um abraço Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau